Fala, galera! Nesta semana, nós temos mais uma edição do evento Grande Aventura, o nosso famoso evento dos dados. E neste evento em específico, nós temos diversos novos itens de moda e também para servidores Level Cap 119, veio um Chapéu Shining. Isso mesmo, agora é possível comprarmos um Chapéu Shining no evento dos dados, caso seu servidor seja do nível 119. No entanto, eu ainda sou nível 118 e com isso não tenho a possibilidade de ver na loja este novo Chapéu Shining. Por isso, eu vou mostrar todas as outras novidades que nós tivemos neste evento Grande Aventura para todos vocês que estão interessados em saber o que veio no Level 118. Então, bora lá, galera! Começando, nós temos aqui a nossa interface geral. Como todo mundo já conhece, neste botão aqui em cima, a gente pode fazer a visualização dos itens de moda que estão disponíveis nesta edição do evento Grande Aventura. Então, vejam, galera! Que legal que veio este conjunto de moda! Nós temos uma montaria muito legal e também todo esse conjunto de moda está com a temática de ursos de pelúcia. Vejam que fofinho que ficou! Agora vamos ver com mais detalhes cada um destes itens, porque está bem legal mesmo. E lembrando, galera, nós temos duas versões da montaria aqui no evento dos dados. Nós sempre estamos tendo uma montaria vermelha e, como vocês podem ver, esta aqui é a montaria vermelha. Nós temos aqui o ursinho que sai correndo, pula na mesinha, da mesma forma que nós temos na montaria vermelha rara. A diferença é que esta montaria rara tem mais detalhes, tem esses quadros no fundo, mais ursinhos aqui na frente e até mesmo um lustre muito bonito aqui em cima. E qual que é a diferença na prática desta montaria rara vermelha? Que você vai desbloquear mais uma linha em uma carta de assistência que você está utilizando lá na nossa nova mecânica de montaria, certo? Então, caso você queira comprar uma montaria vermelha e tenha condições, sempre compre a montaria que custa 4 mil diamantes, pois ela vai ser muito mais efetiva para melhorar os seus status na mecânica de montarias. E aí, galera, nós temos este acessório de costas muito bonito, bem legal mesmo. E também temos este chapéu que eu achei bem legal, um chapéu que é um ursinho de pelúcia voador com umas asinhas. Bem bonito, bem diferente. E para finalizar, nós temos este conjunto de moda para a sua roupa e também este cabelo, que é bem diferente do que a gente tem visto ultimamente. E aqui nós temos as pegadas, os footprints deste conjunto de moda, bem legal também, galera. De forma geral, olhem só, nós temos agora todos os livros dos guardiões shining, isso mesmo. Então, é possível comprar aqui livros de guardião shining por uma moeda de prata ou até mesmo uma moeda de ouro. A diferença é que com a moeda de ouro, o livro já vem ranking 8. E para finalizar este vídeo, galera, vejam que agora nós temos a possibilidade de comprar o guardião shining da borboleta. Este guardião vai garantir a vocês, para o seu personagem, 3% de bônus de coerção. E agora, todos os novos guardiões adquiridos já vêm com essas quatro habilidades ranking 5 e também com a habilidade do guardião ranking 7. Certo? Qualquer dúvida que vocês tenham a respeito deste evento, deixem aí nos comentários. Muito obrigado pela presença de todos, até a próxima e valeu! Música Música Música